Pizza de atum no pão folha na air frier. Ingredientes. Item 6 pães folha. Item 6 colheres de sopa de molho de tomates pronto. Item 200 gramas de queijo mussarela ou prato. Item 200 gramas de atum ralado. Item 1 cebola em fatias finas. Item 12 azeitonas. Item 1 colher de sopa de orégano. Item azeite a gosto. Item 1 lata de milho cozido. Preparo. 1. Preaqueça a air frier a 200 graus Celsius até que luz verde se apague. 2. Espalhe 1 colher de molho de tomates em cada pão folha. Depois distribua a cobertura por igual em cada disco. 3. Leve para air frier por 5 minutos na temperatura de 200 graus Celsius. 4. Retire e sirva finalizando com azeite e orégano. 4. Retire e quem? 7. Ei Mike Mike Phase 10 minh. 7. Ei MikeUPBid. 7.له kunna pegue. 9. Leve para oégano. 7. Ei Mikeバ global com azeite e despieiai e despa celebrates. 7. La leves para oégano. 7. Ei Mikeläut贝ó.